Em um cenário de turbulência na economia, o que você, corretor de imóveis, tem feito para inovar em seu cotidiano profissional e melhorar o relacionamento com o cliente? Para se destacar no mercado, é preciso desenvolver uma estrutura de atendimento eficiente, que passe em compreender as necessidades do cliente pela concretização do negócio até o contato permanente após a venda. Para abordar a importância do atendimento realizado pelo corretor de imóveis, recebemos no programa de hoje a fundadora da Intelecto Treinamentos, professora, mestre e escritora, Cláudia Calheiros. Obrigado pela presença, professora, é um prazer recebê-la aqui na TV Cresce Rio. Igualmente, é um prazer imenso estar aqui. Cláudia, vivemos hoje um período conturbado da economia. De que forma o atendimento prestado pelo corretor de imóveis pode ser um diferencial para se fechar mais negócios? O foco hoje não está mais nas vendas e sim no cliente. Na verdade, o que destaca é o relacionamento que o corretor deve ter com esse cliente e manter com o cliente. Na verdade, o consumidor não compra um produto. Ele quer ser bem acolhido, ele quer ser bem atendido. Então, desta forma, o corretor precisa focar no cliente. Ele precisa conhecer o cliente. De que forma ele faz isso? Fazendo o levantamento dos seus hábitos, dos seus gestos, enfim. Na verdade, das suas necessidades para superar, para ir além daquilo que o cliente deseja. Também o corretor, ele precisa analisar os produtos no sentido de oferecer soluções para o cliente. Porque o cliente, assim, ele vai se sentir satisfeito com o atendimento. Um atendimento eficaz passa em compreender bem as necessidades do cliente e prestar as informações com qualidade e rapidez? Com certeza. Eu só quero destacar um ponto fundamental na sua pergunta. Aliás, muito inteligente, muito importante. É a questão que o corretor, na verdade, para aqueles corretores que acreditam que o atendimento eficaz se dar através da rapidez, ele está absolutamente enganado. Ele não se dá através da correria e nem da pressa. Ele se dá de que forma? Com prontidão, com dinamismo, com desembaraço. E a percepção, ou seja, o feeling de entender o que o cliente deseja. Antecipando as suas necessidades, a fim de encantá-lo. E como um contato permanente após a venda pode ser importante para fidelizar o cliente? Como esse contato deve ser feito? Como foi dito anteriormente, a venda constitui uma consequência natural do relacionamento, de confiança com o cliente. Durante todo esse processo, novas aquisições, indicações ou divulgações espontâneas podem ocorrer. O corretor deve manter esse relacionamento pós-venda lançando mão dos recursos de TI. Ou seja, ele deve se comunicar através das redes sociais, através do e-mail, seja enviando uma mensagem de aniversário, uma mensagem do dia dos pais, do dia das mães, ou seja, das datas festivas. Percebemos hoje que a internet é uma ferramenta de destaque no que se refere ao atendimento. Como deve ser o comportamento do corretor de imóveis através de um contato feito pelas redes sociais? O corretor deve utilizar a internet como um plus, ou seja, algo a mais. Uma ferramenta que ele possa usar para contribuir, beneficiar o seu relacionamento com o cliente. É preciso ter um equilíbrio entre a internet e a venda presencial. Ele não deve invadir o espaço do cliente, a privacidade do cliente. Não deve ter excessos. E tem que ter uma preocupação muito importante, acima de tudo, com a linguagem. A linguagem tem que ser adequada ao contexto. Recente pesquisa apontou que o vendedor brasileiro é um dos menos simpáticos do mundo. No segmento imobiliário, como o corretor de imóveis pode se aperfeiçoar e melhorar seu atendimento ao cliente? A resposta é muito simples. Com o sorriso. O sorriso, ele abre caminhos e ele é considerado uma linguagem universal. O sorriso também, ele cativa o cliente e ele volta mais vezes, porque ele é bem atendido, ele é atendido com esse sorriso. Ele alivia tensões, ele gera confiança no relacionamento. E, além disso, o sorriso é uma ferramenta auxiliar nas argumentações das vendas. Para finalizar, deixe um recado para o corretor de imóveis que está nos assistindo nesse momento. O corretor deve acreditar no que ele fala, nos seus produtos, nos seus serviços, porque isso passa credibilidade para o cliente. E também, amar o que faz. É fundamental gostar do que faz. Ou seja, atender o público, atender as suas necessidades, enfim, deixar o cliente satisfeito e feliz. Corretor de imóveis, mais uma vez agradecemos pela sua audiência. A TV Cresce Rio é um canal que busca aproximar ainda mais o conselho e a categoria. Sua participação é fundamental. Não deixe de acessar e compartilhar os nossos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. A TV Cresce Rio é um canal que busca aproximar ainda mais o conselho e atender as suas necessidades. A TV Cresce Rio é um canal que busca aproximar ainda mais o conselho e atender as suas necessidades. A TV Cresce Rio é um canal que busca aproximar ainda mais o conselho e atender as suas necessidades. A TV Cresce Rio é um canal que busca aproximar ainda mais o conselho e atender as suas necessidades. A TV Cresce Rio é um canal que busca aproximar ainda mais o conselho e atender as suas necessidades. A TV Cresce Rio é um canal que busca aproximar ainda mais o conselho e atender as suas necessidades. A TV Cresce Rio é um canal que busca aproximar ainda mais o conselho e atender as suas necessidades. Obrigado.